Estamos no terceiro dia de AgroTeams, essa que é a maior feira da região norte do Brasil. E agora nós conversamos com Carol Barcelos, ela que é presidente da AproSoja aqui no estado do Tocantins e membro da AproSoja Brasil. Carol, muito obrigada e bem-vinda. Obrigada, Sara. Obrigada a todos os ouvintes aqui da rádio ou do podcast da FAET. Gente, estou bem feliz pela oportunidade de estar conversando com todos vocês. Muito bom. Carol, a gente inicia falando que esse ano vocês estão novamente presentes, a AproSoja presente dentro aqui do evento. E mais do que isso, vocês estão junto aqui conosco, o sistema FAET Senar. Queria que você contasse um pouquinho do estande de vocês, dessa participação junto com o sistema como um todo. Como que está o engajamento dos produtores também aqui do estado? Então, num primeiro momento, nós não íamos participar com o estande aqui na AgroTeams. Mas no começo do ano, nós fomos visitados pela Railey, pelo Luiz Cláudio, e eles fizeram um convite para que a gente fizesse parte da AgroTeams juntamente com eles aqui no estande. E nós vimos como uma oportunidade, porque a AproSoja Tocantins é representante dos produtores de soja e milho do estado, e a FAET Senar é representante de todos os produtores. Então, unir essas duas entidades que representam o agro tocantinense, a pecuária tocantinense, foi algo que a gente viu como uma boa oportunidade. E aí trouxemos o nosso escritório aqui para dentro do estande da FAET e estamos aí recebendo os nossos produtores. Ontem estivemos com a programação das palestras, foram indicações nossas, e foi muito legal, são pessoas que trazem muita informação de qualidade. Excelente. Ontem a programação foi voltada para grãos, né? Aqui dentro do estande do sistema FAET Senar, e como você falou, foi indicação de vocês da AproSoja. O que vocês puderam ver durante essa programação de grãos, as atualizações, os produtores que participaram, qual foi a somatória positiva? Então, ontem, na verdade, as palestras foram indicações nossas para os produtores de grãos, mas a pauta era um tanto quanto ambiental. Por quê? Porque produzir grãos é um grande desafio, mas que a gente, de certa forma, domina. E essa pauta ambiental, a gente tem percebido que é algo que afeta diretamente o produtor. O produtor entende que ele já faz a sua parte, fazendo a sua preservação, tendo os seus manejos adequados, sustentavelmente falando. Não existe essa palavra, mas para entender. Então, a gente trouxe o ex-ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, a doutora Lucila da Embrapa, o próprio doutor Arão Moraes, com palestras para que o produtor entendesse a importância de você estar adequado legalmente nas pautas ambientais, que é o nosso grande desafio aqui dentro do Estado. Excelente. O grande desafio é comunicar o que já vem sendo feito pelos produtores rurais. O Sistema FED-SENAR traz também as palestras voltadas para a juventude e para as mulheres, que são públicos também da APROSSOJA. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da sucessão familiar, de momentos como esse, e também do posicionamento cada vez mais forte das mulheres dentro do setor agropecuário. Isso. Hoje o auditório está voltado realmente para os jovens e para as mulheres, então palestras de muita qualidade, visando esse público que, sim, está cada vez mais próximo do agro e é muito importante que realmente estejamos cada vez mais próximos, porque a mulher, sim, tem... A mulher sempre participou do agro, porém de uma forma, de certa forma, um tanto quanto coadjuvante. E hoje nós temos conseguido assumir um papel mais de protagonista ou do casal protagonista. Então a mulher tem participado. Por quê? Porque no agro nós temos visto que a sucessão é bem sucedida quando a mãe, quando a mulher participa. Por quê? Porque a mãe costuma ser mediadora, a mãe costuma ser preocupada com... Para quem nós vamos deixar? Como que isso vai ser? Então o processo sucessório, o sucesso do processo sucessório tem acontecido quando nós vemos que as mães, as mulheres estão envolvidas, porque a mãe tem esse lado mais agregador, mais conciliador, que muitas vezes é o grande desafio, né? Quando o pai que é o dono do negócio, que sempre fez assim, que sempre deu certo assim, se vê daqui a pouco tendo que dividir ideias, dividir posicionamentos com os filhos e pode ter uma certa relutância. E quando a mãe está envolvida, ela faz esse meio de campo, essa intermediação. Então tem sido muito importante o papel da mulher nos negócios e assumindo esses papéis nas instituições também. Porque nós temos uma outra força, diferente da dos homens, mas que vem para somar. Excelente, Carol. E agora falar um pouquinho das lutas, né? Que são constantes, são diárias. Queria que você trouxesse quais são as lutas do momento da associação. Muito bem. Então, nós como entidade representativa do produtor, do produtor de soja, nós temos tido muitas pautas, especialmente regularizações ambientais, regularizações fundiárias, regularizações fiscais, tributárias aqui dentro do Estado. Que a gente tem buscado dialogar com as instituições públicas para que cheguemos a acordos, posicionamentos do que cada um pode ceder, de como a gente pode compor para que o produtor faça a sua parte, esteja correto. Mas também os órgãos públicos cumpram com o seu papel de emitir licenças, emitir títulos. E conjuntamente a isso, nós estamos ligados ao poder público federal também, que tem, de certa forma, um posicionamento que preocupa um pouco o produtor. E aí nós, como a frente das instituições, temos sentados à mesa para discutir e tentar criar um canal de diálogo, não muros que sejam intransponíveis. A ideia é construir pontes realmente para que a gente consiga trazer um produtor para a legalidade cada vez mais. porque eu tenho dito assim, a gente não pode alegar ignorância à lei, mas o produtor, ele produz alimentos, ele não conhece o Código Civil, não conhece a Constituição. Então, a gente precisa aproximar essa parte mais jurídica, mais burocrática, para que o produtor possa produzir tranquilamente lá no campo, o que é a sua essência. Como você acredita, pegando esse gancho do que você falou, para ter esse conhecimento, o que você acredita que falta ainda para ter essa conexão? Então, o produtor precisa também ceder no sentido de que não é só estar lá no campo. Ele precisa estar preparado, acessar informações, esse sistema FAET-CENAR de trazer essas palestras, qualificações dos jovens, mandar o seu filho lá, vai lá, faz um curso, se aproximar do sistema FAET para termos acesso aos cursos, trazer o sistema para dentro da nossa propriedade, para que a gente possa realmente, cada vez mais, estar mais qualificado. E aí, fazendo um merchan, digamos, a ProSoja também. A gente tem tentado representar o produtor e, para isso, a gente tem feito esse chamamento para que o produtor de soja venha, se associe, acredite na instituição, porque é a forma que nós temos de representá-los e trazer também palestras, workshop, se fazer ouvir. Momento de network também, que vocês profeciam muito para os cooperados. E agora, falar um pouquinho da questão do momento difícil que passa o agronegócio no país e da quebra de safra aqui no estado do Tocantins. Queria que você comentasse um pouquinho como está sendo para o produtor rural lidar com essas questões e quais são os mecanismos que ele está utilizando para driblar isso daí. Pois é, tem sido... Foi bem desafiador esse ano. A gente tinha uma quebra de 25... 20% a 25% na safra do estado. Muito porque houve um atraso no plantio por conta da seca no plantio. E aí, agora, na colheta, o produtor teve um atraso na colheta, atrasou o plantio do milho, perdeu um pouco da janela, aí reduziu a área do milho. Mas, assim, o produtor tem tentado, né? De todas as formas, driblar. Agora, a gente está vendo uma subida no preço, mas, nesse momento, muito produtor já tinha comercializado a sua produção, já tinha feito os seus negócios. além da quebra da safra, a gente ainda, conjuntamente a isso, a gente teve uma quebra no preço também. Então, foram dois fatores que foram muito ruins para os produtores. Então, eles têm ido atrás de renegociar suas dívidas, fazer uma composição de acordos com as empresas, com os bancos. A gente teve uma decisão do Ministério da Agricultura, acabou beneficiando, num primeiro momento aqui, somente os produtores que são da área da bovinocultura, os produtores de soja e milho ficaram tanto quanto desamparados pela determinação do Ministério da Agricultura, mas, conjuntamente a isso, a ProSoja, e aí, junto à ProSoja Brasil, frente parlamentar, nós nos mobilizamos para que, nem que seja pelas linhas de créditos, cada produtor procure a sua agência, negocie com o seu gerente, para que não entre numa roda de inadimplência, não entre num momento muito mais difícil. E aí, por outro lado, todo esse atraso no plantio da soja, colheita da soja, houve uma redução no plantio do milho, mas aí houve um crescimento do plantio de gergelim, que é uma nova cultura que está vindo aqui para o Estado, diversificando um pouco do agro-tocantinense. Excelente. Carol, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada a todo o Sistema FAET-SENAR por abrir esse espaço, abrir o stand, entrar como parceira nossa mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. E você, continue aí, que a gente segue por aqui na cobertura da AgroTins 2024. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto